Olá minhas amigas e amigos arianos e arianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de maio de 2019 vocês que foram o 11º signo a ir ao ar, o penúltimo signo a ir ao ar neste mês de maio então vamos assistir mais vezes ao vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos deixar bastante like para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês ok arianos? Então vamos começar com o amor como será o amor para os arianos solteiros no mês de maio de 2019? então vamos ver para quem está solteiro, solteira vem alegrias para vocês vem compromisso para vocês que estão solteiros ou solteiras e vem fartura, prosperidade, novos frutos, vem novas possibilidades de amor para vocês neste mês de maio vem uma nova possibilidade de fazer uma aliança, nova possibilidade de ter alguém na vida de vocês alguém bom, alguém legal, alguém que vem trazendo felicidade para a vida de vocês então se vocês que estão solteiros ou solteiras estão de olho em alguém, estão querendo ter uma nova pessoa esse mês é um mês muito bom para que isso aconteça é um mês que mostra vocês formando uma nova aliança com alguém que traz felicidade para a vida de vocês que traz felicidade, que traz coisas boas, alegrias então é um mês muito bom para vocês, é um mês de muito boa sorte, de muito boas energias na vida de vocês novos frutos chegando, novas possibilidades chegando para vocês então aproveite que quem está solteiro ou solteira pode se encontrar uma pessoa boa uma pessoa que vai trazer muitas alegrias na vida de vocês esse foi para quem está solteiro ou solteira vamos ver para quem está comprometido como será o mês de maio para os arianos comprometidos? então vamos ver recado para os homens, para os homens comprometidos vem fartura aí para vocês, que vocês estão correndo muito atrás os homens de Ares, as figuras masculinas de Ares, elas estão correndo muito atrás estão correndo muito atrás de ter fartura de sentimento de ter fartura no amor, ter fartura aí no relacionamento de vocês em todos os sentidos e essa fartura chega para vocês vocês estão em busca, vocês estão buscando, vocês estão correndo atrás e isso chega na vida de vocês chega de uma forma boa, de uma forma bonita chega essa fartura de sentimento, chega essa fartura de amor chega até a fartura financeira no relacionamento de vocês então é um período muito bom continue correndo atrás vá atrás do que você quer, daquilo que você deseja e tudo dará certo aí para vocês ok, arianos? então aproveitem isso foi no relacionamento, agora vamos para trabalho como será o trabalho para os arianos que estão buscando trabalho no mês de maio? então para quem está em busca de trabalho, vamos ver vem a chave, a chave nas mãos de vocês a espiritualidade dizendo que vocês vão ser honrados que vocês vão ser lembrados e que vem estabilidade para vocês é um período bom é um período que a espiritualidade vem protegendo um pouco mais vocês vem guiando um pouco mais vocês vem atendendo ao pedido de vocês então provavelmente você que está em busca de trabalho pediu a espiritualidade que te ajude nessa parte seja a espiritualidade de modo geral Deus, os santos, os anjos o que vocês acreditam e a espiritualidade vem dizendo que sim vocês vão ter firmeza vocês vão ter algo sólido vocês vão ter algo firme vocês estão com a chave nas mãos de vocês pegue essa chave no seu coração no seu subconsciente e abra as portas do sucesso abra as portas da prosperidade consiga o emprego que vocês querem o emprego que vocês dançam então isso foi para quem está em busca de trabalho agora vamos para quem está trabalhando como será o mês de maio para os arianos que estão trabalhando vamos ver vem aí você escolhendo você escolhendo um pouco de medo um pouco de insegurança no trabalho vocês estão embora vocês fazem o que vocês amam fazer o que vocês gostam de fazer o que vocês fazem com os sentimentos de vocês vocês estão colhendo frutos do medo o medo no trabalho vocês estão colhendo frutos então vocês estão com medo de serem demitidos vocês estão com medo de faltar trabalho vocês estão com medo de faltar dinheiro vocês estão com medo de ter um novo emprego vocês estão com medo da mudança que está tendo na empresa vocês estão com muito medo, vocês estão colhendo o medo, e isso é ruim para vocês, não colham medo, transmute essa energia do medo, porque quanto mais medo você tem, mais você atrai coisas ruins, então é aquela história, quanto mais você tem medo de ficar doente, mais doente você fica, porque você pensa tanto em não ficar doente, que você acaba ficando, e no trabalho é a mesma coisa, quanto mais você pensa em não ser demitido, em manter seu emprego, em ter trabalho, em fazer isso, fazer aquilo, mais esse medo toma conta e prejudica vocês, então transmute essa energia do medo no trabalho, medo dos colegas, medo de ser mandado embora, medo de faltar trabalho, medo de tudo, cuidado com o medo, medo pode atrapalhar o meio de vocês, então peço para vocês transmutarem essa energia, e façam o trabalho de vocês com amor, tá, independentemente do que você faça, faça com amor, faça com paixão, faça com dedicação, se dedique a esse trabalho, se dedique a fazer esse trabalho de uma forma bonita, de uma forma bem feita, de uma forma boa, tá, tudo vai dar certo para vocês, mas transmutem o medo, ok, arianos? E agora vamos ao conselho das cartas, qual o conselho das cartas para os arianos no mês de maio de 2019? Vamos ver, passado arianos, vamos ver o que esse passado quer dizer, mudanças com algo do passado, prosperidade, pode ser vocês voltando para um emprego antigo, pode ser vocês voltando para uma situação antiga, tá, vocês provavelmente voltem para algo antigo na vida de vocês, algo que já fez parte da vida de vocês, mas é algo que retorna trazendo boas mudanças, trazendo prosperidade, trazendo fartura, trazendo alegria, então se algo do passado voltar para sua vida nesse mês de maio, é para trazer alegrias, é para trazer bons frutos, é para trazer boa energia, é para trazer prosperidade, fartura, abundância e boas mudanças para a vida de vocês, ok, arianos? Então aproveitem! Então era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz!